Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Além da ilusão, capítulo 162. Matias pede perdão a Davi que desconfia das intenções do ex-juiz. Isadora visita Davi na prisão. Lavínia, Julinha e Constantino conseguem enganar Santa que termina o relacionamento com Geraldo. Com raiva, Heloísa revela a Matias que ele foi vítima de uma armação para confessar seu crime. Matias tem um novo surto e Violeta afirma a Heloísa que não conseguirá internar o marido. Lourenço agradece a Bento pelo artigo em defesa de Onofre. Santa descobre que foi enganada por Julinha e Constantino. E Holanda se prepara para deixar Campos quando vê o verdadeiro Rafael Antunes. Arthur diz a Davi que tem notícias sobre seu pedido de revisão criminal.